Boa tarde, piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e esse vídeo, um colega meu que também, youtuber também, investidor, fez um vídeo falando da geração Z, que ele quer a herança antecipada dos pais deles. E eu vou fazer um vídeo sobre ter herança antecipada. Então, vou contar uma historinha pra você. O seu pai, que muitas vezes não tinha toda a educação que você teve acesso, não tinha todos os recursos que você tem acesso, com certeza ele não tinha smartphone, ele não tinha acesso à internet, ao Google, ele não tinha o chat GPT pra ajudar ele a fazer as coisas, ele não tinha uma série de coisas que você tem hoje. E ele foi lá e construiu o patrimônio dele. Ele comprou uma casa, ele comprou um carro, ele investiu o dinheiro dele e ele fez o patrimônio dele e ele tem os bens dele. E você, meu querido, você quer a herança de pessoa viva. Você quer que seu pai passe a casa pro seu nome, você quer que ele venda aquele terreno e dê o dinheiro pra você e você quer esse tipo de coisa. Deixa eu só terminar esse... Vamos começar terminando esse vídeo. Não existe herança de pessoa viva. Não existe isso, meu querido, meu jovem, meu genzinho, meu milênio e tudo mais. Não existe herança de pessoa viva. Herança é só depois que a pessoa morre. Depois que a pessoa morre, vai ter herança, vai ter o espólio, vai cair em inventário, você vai poder dividir os bens, o que é o teu de direito, o que é dos seus irmãos, o que é do cônjuge do seu pai, do cônjuge da sua mãe. Só depois que ele falecer, existe herança. Só depois que ele falecer, existe os espólios. Se seu pai está com uns 60, 70, 80, 90, 100 anos e ele resolver vender a casa dele e torrar todo o dinheiro, pegar um avião, descer lá em Las Vegas e torrar tudo na mesa de 21 no cassino, ele pode fazer isso. O dinheiro é dele. O patrimônio é dele. Ele pode fazer o que ele quiser. Então, se teu pai te deu uma criação ou não te deu uma criação, se te pagou uma faculdade ou não te pagou uma faculdade, aproveita que você tem 20 e poucos, 30 e poucos anos, 40 e poucos anos e vai fazer o teu corre, meu querido. Não espera vir herança de quem vai morrer. Não deseje isso para os seus pais, pelo amor de Deus. Vai atrás do teu, vai atrás de comprar teu carro, vai atrás de comprar tua casa, vai atrás de ter teus estudos, vai atrás de abrir tua empresa, empreender, fazer negócio, vai atrás das suas coisas, beleza? Não existe herança de pessoa viva. Eu sou muito grato ao meu pai e minha mãe, que eles me deram, pagaram um ano da minha faculdade, depois disso eu comecei a trabalhar, depois disso minha mãe me deu um palio financiado para eu continuar pagando e eu terminei de pagar aquele palio. e depois ela me ajudou a comprar esse apartamento aqui também e minha mãe e meus pais me ajudaram muito financeiramente sim, eu sei que eu sou privilegiado, mas nunca fui lá pedir parte da minha herança dos bens deles para mim, beleza? Então é esse o nosso recadinho aí. Como faço para receber minha herança antecipada? Você não vai receber, simples assim, beleza? Manda esse vídeo para aquele seu amigo que quer a parte da herança dele, beleza? Valeu, tchau, tchau.